Hoje, vou te mostrar as melhores opções de notebooks em termos de custo-benefício para jogar, trabalhar e estudar. Pode ser que você esteja procurando um notebook mais econômico para tarefas simples, como estudar ou trabalhar. Ou talvez você precise de um notebook que não seja muito caro, mas que seja capaz de lidar com edição de vídeos, programação e até mesmo jogos para relaxar. Então se você está em busca do notebook ideal, que é ali qualidade e preço acessível em 2024, esse vídeo é pra você. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já a sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar para você encontrar com confiança, Windows 10, Windows 11 e até mesmo o Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office e com o nosso cupom exclusivo, TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. Vamos conferir hoje então mais uma lista atualizada dos melhores notebooks gamers para você comprar em 2024. 2024, tá certo galerinha? Separei uma lista muito bacana que vai abranger ideias da galera que tem um pouquinho menos de grana para investir, mas que pode usar um notebook para trabalhar, estudar e também jogar um joguinho ali de boa, tranquilão ali no final do dia. Até uma galerinha que pode pagar um pouquinho mais caro e ter um notebook gamer mesmo com placa de vídeo dedicada para rodar todos os jogos da atualidade com uma baita qualidade, tá certo? Se gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, segue aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos de notebook também e também PC Game e tudo mais que a gente traz aqui no canal, beleza? Vamos lá galerinha, o primeiro notebook que eu vou indicar para vocês hoje, tá? Para aquela galerinha que está mais focada ali na produtividade. É um PC, né? Um notebook para trabalho, para estudos e também que dá para rodar um joguinho mais leve ou outro ali no final do dia, mas é um joguinho bem mais leve mesmo, tá? É o Galaxy Book 2, ele conta com um processador Core i3-1215U, que é um processador bem legal, tá? Já, né, bem atualizado aí, que tem seis núcleos, tá? Sendo dois núcleos de performance e dois e quatro núcleos de eficiência, totalizando aí oito threads, beleza galerinha? Ele tem um turbo máximo aí, né, de frequência de 4.4 GHz, então ele consegue ter uma frequência muito bacana, mesmo sendo um i3. Cara, e é um i3 da 12ª geração, é um i3 bem atual aí, não é o mais atual de todos, mas é um i3 bem atual, que, cara, consegue bater de frente aí com processadores de desktop mais antigos aí tranquilamente, velho. Esse notebook conta com 4 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e tem uma tela de 15.6 polegadas Full HD, que, cara, hoje para mim é o mínimo de um notebook ter uma tela Full HD. Tem notebook nessa faixa de preço aqui que tem tela HD, é um cocô, é um lixo, não recomendo, velho. Hoje em dia tem que ser Full HD, não tem jeito, velho. Ponto negativo desse notebook aqui é que ele conta apenas com 4 GB de memória RAM. 4 GB de memória RAM é muito ruim, cara, mas é o que barateia o notebook, né? Assim, dá para fazer bastante coisa, mas, por exemplo, você começar a abrir várias abas ali no Google Chrome da vida, vai começar a gargalar as memórias RAMs e aí não fica legal, né? Aqui eu acho que poderia sim ter 8 GB, mas ele vem com 4, mas lembrando que o foco desse notebook não é jogos. Então, se é para produtividade ali, dá para se virar bem com 4 GB de memória RAM. Ele sai com preço em torno de R$2.394, pode sair mais barato do que isso, tá? Lembrando que os preços aqui são da data de gravação do vídeo, não quer dizer que ao momento que você está vendo esse vídeo vai estar exatamente esse preço. Mas, por R$2.394 e pelo que entrega, é um valor justo. Mas se você quer pagar ainda mais barato, talvez esperar um pouquinho pagar mais barato, aí, cara, eu te convido a conhecer o nosso grupo focado em mandar promoções só de notebooks e celulares, portáteis. É um grupo focado só para isso, lá a gente não vai mandar nenhum outro tipo de ofertas. Mas, claro, a gente manda sempre cupons de desconto que tem sempre rolando, que ajuda a pagar os notebooks mais baratos, né? Esse grupo aqui é focado só em notebook e celular, galera. Então, fica a dica para você conhecer, inclusive, já passando aqui, talvez no momento que você está vendo esse vídeo, ainda não tenha rolado, vai rolar o Prime Day na Amazon, né? Do dia 16 a 21 de julho. E aí, cara, vai ter notebook no precinho sensacional para membros Prime, né? Lembrando que tem que ser membro Prime para poder aproveitar as promoções do Prime Day. Então, se você ainda não é Prime, vai lá, seja Prime, cara. Você consegue testar aí por 30 dias grátis e aproveitar as promoções aí do Prime Day sem problema algum. Se não gostar, não quiser continuar sendo Prime, é só cancelar, não tem problema algum. E é claro que eu vou deixar os links na descrição, né, galerinha? De todos os notebooks que eu mostrar aqui para vocês da lista de hoje, vai estar o link aqui na descrição e não só ali da Amazon, eu vou te mostrar ali, só um exemplo que foi o melhor preço que eu achei no momento da gravação do vídeo. Mas a gente vai deixar o link para vocês de Amazon, Mercado Livre, Kabum, enfim, todas as lojas possíveis aí que vendam esses notebooks para você entrar e ver o melhor preço para você pegar um notebook mais barato e sair desse vídeo aqui feliz da vida com seu notebook novo, tá certo? Galera, vamos ao próximo notebook da lista, tá? É o Asus Vivobook 15. Esse aqui também é bem caridão da galera aí, bem legal. Realmente ele é uma opção muito interessante para produtividade, ou seja, trabalho, para estudar. E cara, eu já considero esse notebook aqui um notebook gamer. Vou até colocar uma aspas aqui. Por quê? Porque é um notebook, vocês vão entender por que eu considero ele já um notebook gamer bem de entradinha ali. Primeiramente porque ele conta com o Ryzen 5, que é o Ryzen 5 4600H. Se a gente olhar nas especificações dele aqui, no próprio site da AMD, o Ryzen 5 4600H, ele tem 6 núcleos, 12 threads, pega um clock básico de 3 GHz, que pode chegar a 4 GHz, ou seja, a gente tem aqui um clock bem legal, né? Que consegue empurrar atividades mais pesadas tranquilamente, tá? E além disso, ele conta com vídeo integrado muito maneiro, tá? É uma Raiden, né? É uma Vega 6, né? Quando a gente coloca aqui quantas de núcleos gráficos, aí a gente dá o nome da Vega, né? Então ela é uma Vega 6 que consegue já rodar muitos jogos legais. E pelo Ryzen, né? Pelo 4600H ser um processador poderoso. Ah, meu amigo, juntando com essa Vegazinha aqui, a gente consegue rodar muito jogo bacana com esse camaradinha aí, tá? Exemplo, né? CSGO, Valorant, né? Vocês conseguem rodar bem tranquilamente aí o Rocket League da vida. Esse tipo de jogo, mais eSports, tranquilo, tá? Ouso dizer que vai até rodar ali também um Warzonezinho ali bem tranquilinho. Ele não vai chegar, talvez não pegue 60fps, bem no baixo mesmo, mas só pra dar aquela brincadinha mesmo, tá? Só pra você sentir o gostinho de como é jogar. Ele também vem com 8GB de memória RAM, que pra produtividade é ok, pra jogar já nem tanto, né? Como vocês bem sabem, o ideal pra jogar hoje em dia é 16GB, mas é um padrão da indústria vir com 8GB, tá? O que eu sugiro fazer? Fazer upgrade, né? A gente tá sempre mandando lá no grupo de ofertas, aí no grupo de ofertas gerais mesmo. E às vezes falando de notebook também eu coloco pra vocês, memórias RAM de notebook no precinho bem bacana, que vale até mais a pena do que comprar notebook com 16GB, que acaba ficando bem mais inflacionado. Vem com 256GB de SSD, esse modelinho aqui já vem com o Windows Home, né? O Windows 11 Home, e é isso que faz o preço dele ter ficado um pouquinho mais elevado, que vai sair na faixa de R$2.700 aqui, R$2.600, beleza? E antes que eu me esqueça, ele também conta com uma tela Full HD de 15.6 polegadas, galerinha. É uma ótima opção de notebook, pra quem não tá podendo gastar tanto com o notebook, eu acho que é uma excelente opção, que ainda assim é um notebook que não é considerado gamer, né? Não é de uma linha gamer, mas já dá pra rodar muito jogo com ele tranquilamente, velho. E o próximo notebook da lista, galera, na mesma faixa de preços, você encontrá-lo na mesma faixa de preço, como estamos encontrando aqui na data de gravação do vídeo de hoje, a gente tem um Ace Aspire 5, muito interessante, tá? Até mais interessante do que o Asus Vivobook 15 aqui. Por quê? Porque ele conta com um processador Ryzen 7 5700U, cara, processador massa demais, cara, o Ryzen 7, velho. São oito núcleos e 16 threads, ou seja, pra produtividade, isso aqui tá maravilhindo, né? Um clock de até 4.3 GHz, então tem clock aqui pra poder, velho, empurrar coisa pesada. E aqui a gente tá falando de jogos mesmo, cara, de edição de vídeo, né? Edição de vídeo pesada, 4K com esse camaradinha aqui, ó, mamão com açúcar vai rolar. Não, 4K eu posso até estar exagerando um pouquinho, mas dá. Dá pra 4K, fazendo aquele balanceamento, uso de proxy e tudo mais, mas já dá pra editar vídeo bem bacaninha com esse carinha aqui. Ele conta também com uma placa de vídeo, nesse caso é uma Vega 8, né? Ó, Radon Graphics 8 Núcleos. Então, Vega 8, que já vai empurrar também muito jogo bacana da atualidade. E sim, cara, dá pra editar vídeo com ele. Olha, quando eu falei 4K, dá pra fazer, mas ele, assim, no gargalo, tá, galera? Mas pra edição de vídeo ali em Full HD padrãozinho pra vídeos como esse aqui do YouTube, perfeito, cara, sensacional. Além disso, ele já tá vindo com 12 GB de memória RAM. É raro você achar um notebook com mais de 8, esse tá vindo com 12. 512 GB de SSD, uma tela 15.6 polegadas Full HD IPS, cara. Mano, tá perfeito, tá perfeito esse notebook aqui. Tá realmente no custo-benefício absurdo, mano. Você achar nessa faixa de PC aqui de R$2.600, tá muito barato. Já conta com o tecladão aí, ó, numérico aqui do lado, né? Tem esse designzão aqui bem clean, bem bonito, padrãozinho da Acer. Mano, show de bola, viu? Só que aí tem um detalhe que vocês precisam levar em consideração do porquê ele tá saindo mais ou menos no mesmo preço aqui do ASUS VivoBook 15, né? Se vocês repararem, o ASUS vem com o Windows 11 já instalado, né? Com a licença ativada aí pra vocês. No caso aqui do nosso Ace Aspire 5, não. A gente vai vir com o Linux, é o Linux Guta. Então, cara, pode ter certeza que o valor aqui diminuiu, tá? Um valor bem abaixo justamente por vir com o Linux. Quando a gente tem um notebook que já vem com o Windows, o valor do produto já está incluindo a licença do Windows, que, como vocês sabem, é bem cara, né? Quando vem já padrãozinho de fábrica, sim. E aí, cara, é que eu falo com vocês, né? Compre com o Linux. Se puder comprar com o Linux, compre com o Linux. Talvez vocês não vão gostar de utilizar o Linux. Eu, por exemplo, eu gosto de Linux, né? Eu sou um cara que gosta de Linux. Mas eu tenho conhecimento também e tal, então já tenho mais costume. Se você não gosta, é muito fácil trocar o Linux pelo Windows. E eu já mostrei isso aqui no canal, cara. Eu deixo o link aqui na descrição pra vocês, se tiver alguma dúvida, tá? Muito simples de fazer. E aí, vai faltar você comprar a licença, né? Que não é muito barato. Mas se você quer comprar a licença mais baratinha, tem a nossa parceira GVG Mall, tá? O link tá aqui na descrição também pra vocês. Vocês compram um arcade Windows bem mais barato lá. Bem, outro concorrente aí que a gente pode colocar na lista é outro Asus VibuBook 15. Só que esse aqui vai vir com o Ryzen 7 4800H. Galerinha, eu já vou explicar pra vocês a diferença já, já. Só falando que ele vem com SSD de 256 GB, 8 GB de memória RAM e também vem com Linux, tá? O Keep OS. Esse aqui é outro Linux, mas vocês já ficam sabendo aí que também faz baratear o custo. Qual que é a diferença, então, desse VibuBook aqui com outro Ryzen 7, né? A gente viu ali que esse aqui vinha com 5700U. Esse vem com 4800H. E, meus amigos, você até tá pensando que geração 5000 é melhor por ser 5000, aí que vocês se enganam, tá? Por quê? Aqui a gente tem também um processador de 8 núcleos e 16 threads que vai um clock de 4.2 GHz, mas é um processador que tem a final da sigla H. Quando o processador tem o final da sigla H, quer dizer Ry, né? Ry Performance. Então, é um processador que tem mais performance, consegue ter um TDP mais alto pra empurrar coisas mais pesadas, tá? E ele também conta com uma placa de vídeo que é a Vega 7, que é uma placa de vídeo integrada também muito boa, assim, é o mesmo padrão, o mesmo nível ali da Vega 8. Então, cara, você talvez vai se divertir mais em jogos, assim, pode ter um pouquinho mais de desempenho em jogos ali, uns 10 FPS a mais, dependendo do jogo que você tiver, 15, né? Depende muito do jogo, né? Mas dependendo ali, você ganha um pouquinho mais de FPS nos jogos por conta de ser um processador com a sigla H. Os processadores que tem a sigla U são de uso mais econômico, né? É feito pra ser um pouquinho mais frio, logo, ter um pouquinho menos de performance. Só que aqui a gente compensa por ter 12 de RAM já vindo de fábrica, enquanto aqui só vem com 8, mas dá pra fazer upgrade também, né, galerinha? Enfim, são duas boas opções que você pode pegar sem medo algum, sem maiores problemas. Notebook ideal pra estudo, trabalho e produtividade, né? Edição de vídeo mais básica e também jogos mais leves. Agora a gente vai entrar numa linha de notebooks gamers mesmo, tá? Com placa de vídeo dedicada. E se você já tá gostando desse vídeo, eu já te convido a deixar o likezão aí, se inscrever no canal, beleza? Pra gente continuar trazendo mais conteúdos como esse. Então, galera, o notebook aqui próximo da lista é o Lenovo Lock, tá? É a nova linha de notebooks de entrada e gamers da Lenovo. Antes a gente trazia muito aqui no canal os Lenovo Gaming 3i, que inclusive eram um notebook que eu tinha pessoalmente. E esses notebooks Lenovo Lock e V eram pra poder substituir a linha Gaming 3i, ou Game 3 aí, da Lenovo, né? Vocês podem ver que eles têm muita semelhança, né, pra quem já conhece. Se você olhar o tecladinho, né, bem semelhante aqui, né, o estilo aqui do teclado é bem semelhante, mas tem suas diferenças em relação ao Gaming 3i e são diferenças bem legais, bem boas mesmo, tá, cara? Então, a gente tem coisas mais legais. Esse notebook, ele conta com o Procedor Core 5 12450H. Lembra do H? High Performance. Então, é um ótimo i5. É um processador de 8 núcleos e 12 threads, tá? Uma frequência que chega a 4.4 GHz aqui no turbo máximo, cara. Sensacional, viu? Sensacional. É um processador da 12ª geração, né? Então, é um processador atualizado. Padrãozinho da indústria, 8 GB de memória RAM, que eu já recomendo fazer o upgrade de cada pra 16 GB. Se é um notebook game que quer rodar jogos, tem que ser 16 GB de memória RAM, não tem jeito, tá? Esse tipo de notebook é pra pegar e fazer o upgrade mesmo, tá? Um upgrade baratinho de memória RAM. Vem com 512 de SSD e ele vem com a placa de vídeo a RTX 2050, né? Que lá nos Lenovo Game 3i, né? Ele vinha com a 1650. A 2050 nada mais é que a evolução aí da 1650 não muda muita coisa. Porém, ela já conta com os recursos mais recentes da NVIDIA, né? Que conta aí com Ray Tracing e tudo mais, DLSS. Você não vai usar o Ray Tracing aqui numa placa de vídeo dessa. É bem difícil, né? É muito pesado pra ela. Mas, conta com DLSS, as coisas que a gente não tinha na 1650. E aqui você consegue rodar, cara, todos os jogos da atualidade assim, ó. Tranquilão, tranquilão. Só que você vai rodar ali alguns jogos, se for mais leve, no alto. Se for uns jogos mais pesados, no médio. Se for jogos muito pesados mesmo, vai ter que ser no baixo, tá? Mas, ainda assim, roda tudo, cara. Tranquilão. Produtividade, trabalho, velho. Tranquilo. Agora sim, a gente pode falar que você pode editar vídeo em 4K perfeitamente com esse camaradinho aqui. Pode ter alguns engasgozinhos pela placa de vídeo não ser tão potente. Mas, vai, viu, tá, cara? Uma telinha de 15.6 polegadas aí, Full HD também. E é um notebook bem bonito. Olha só, ele abre a tampa aqui, ó. 90 graus, 180 graus, ó. 90 graus. Fica bem legal, bem bonito. O preço dele sai na faixa de R$3.987. Como vocês podem ver aqui hoje, ó. No momento que eu tô gravando o vídeo, tá saindo com o cuponzinho aqui do próprio Mercado Livre, ó. Então, ele sai a R$3.887. É um valor espetacular. Mais do que espetacular pra esse notebook, tá, galera? Pode pegar sem medo. Eu mesmo até postei aqui no grupo de ofertas aqui agora, né? No momento que eu tava gravando esse vídeo. Já pra avisar a galera aqui, velho. Tá valendo a pena. Pode pegar. Quando tá no grupo de ofertas, você pode ter certeza que o preço tá muito bom. Tá abaixo do que ele vale realmente no mercado. Bom, o próximo da lista, galerinha, é o Acer Nitro V. Exatamente. Acer Nitro V, que é o Nitro 5. É a evolução do Nitro 5, né, cara? Esse aqui, esse é o Nuskik, tá bem legal. Tá bem massa, cara. Cara, esse notebook tá vindo já com 16GB de memória RAM. Coisa rara de acontecer, né? 512GB de SSD, velho. Tela de 15.6 polegadas. Só que esse vem com Linux, né? Pra poder baratear um pouco os custos aqui. Porque esses notebooks, eles já começam a ficar um pouco mais caros, né? Vocês podem ver aqui que o preço dele tá saindo em R$4.800. Qual que é a diferença dele, então, pro último que a gente viu? Tem muita diferença, tá, cara? A começar, que ele vem com uma placa de vídeo bem mais poderosa, que é a RTX 3050. Agora sim, a gente tá falando de jogar todos os jogos da atualidade, pelo menos ali no médio a alto. O jogo mais pesado que tiver, com certeza você joga pelo menos no médio, tranquilão. Agora, jogos até mais leve, velho. No alto, de boa. Ele conta com o i5 mais forte, cara, que é o i5-13420H. HDH Performance, lembra? Que é um processador 8 barra 12 também, com clock máximo de 4.6 GHz, cara, poderoso, meu irmão. E 13ª geração é o processador da Intel mais atualizado pra notebooks da linha i5, velho. Além disso, como padrãozinho de todo o Acer Nitro 5, né, galerinha, tem a tela de 144 Hz. Então, uma tela muito melhor. Eu compraria, né, se eu tivesse a condição, eu compraria o Acer Nitro 5, tá, Nitro V. Nesse anúncio aqui mesmo, a gente consegue pegar ele em 10 vezes sem juros aqui no Mercado Livre, né, o anúncio mais barato do dia. Mas lembrando pra vocês, eu deixo o link de outras lojas também pra você conferir. Mas é aquele negócio, né, aqui a gente paga 3,800, aqui a gente vai pagar 4,800, né. É o preço que se paga por ter um desempenho bem mais forte, já tem 16 GB de memória RAM, é uma placa de vídeo melhor. E o concorrente do Acer Nitro 5 é o Dell G15, que conta também aí com o processador i5-13400HX, então ele é ainda um pouquinho mais poderoso, é 10 barra 16, né, então ele tem um pouquinho mais ali de boost, e ainda aqui a gente tem um clock de 4.6 GHz também. Então, é um i5 um pouquinho turbinado, vamos dizer assim. Só que aqui a gente só vem com 8 GB de memória RAM, tem que fazer upgrade, e também conta com A3050 de 6 GB, um SSD de 512, telinha 15.6 polegadas, e ao contrário do nosso querido Acer Nitro, ele tem uma tela de 120 Hz, enquanto no Acer Nitro a gente tem uma tela de 144 Hz, tá. O preço dele sai na casa de 5 mil reais, padrãozinho Dell, né, cara. Construção, robustez, e assim, tá no mercado no topo, né, é Dell. Mas eu, sinceramente, entre os dois aqui, eu particularmente pegaria o Acer Nitro 5, mas é uma excelente escolha também aqui, se assim, se pra você importar mais a parte de processamento, né, cara, ter um processador melhor, sei lá, você vai fazer edição de vídeo, por exemplo, que exige processador mais poderoso, eu pegaria o Dell. Agora, não, se for pra jogar, eu quero só jogar até aqui, né, eu quero notebook game pra jogar, aí eu iria no Acer Nitro 5, beleza? E, mano, pra fechar nossa lista aqui, cara, eu não vejo um notebook com o melhor custo-benefício hoje, na atualidade. Na moral, eu até procuro um que seja com custo-benefício melhor, dentre essa faixa de preço que a gente tá olhando aqui, né, de ser um pouco mais custo-benefício mesmo, um pouco mais abaixo aí, até 5 mil reais aqui mesmo, que não seja aqui o Asus TUF F15. Não é porque eu tenho ele pessoalmente, não, porque eu tenho esse notebook, esse vídeo, inclusive, está sendo gravado com o meu querido Asus TUF F15, mas é porque realmente tá no custo-benefício muito legal, cara, por 5.200 reais, e às vezes fica mais barato, que a gente manda lá no nosso grupo de ofertas, na faixa de 5 mil reais, ele é imbatível. Por quê? Aqui a gente conta com o Core i7-12700H, a gente acabou de ver aqui que o Dell G15, ele vem com o i5, muito bom por sinal, mas cara, é um i7, é um i7-12700H, muito mais poderoso, muito mais poderoso. A gente tem um total de 20 threads, 14 núcleos aqui, sendo 6 de performance, e 8 de eficiência, totalizando aqui 20 threads, com um clock máximo de 4.70 GHz, irmão. E tá aqui que não me deixa mentir, eu tô com o i7-12700H aqui, do meu Acer, do meu Asus TUF F15. É um processador muito forte, cara, muito forte. Ele vem com 8 GB de memória RAM, sim, ele vem com 8 GB. Eu fiz um upgrade barato, pra 32, tá? Botei 32 GB de memória RAM no meu notebook. Tranquilo, foi barato, fiz vídeo aqui no canal, inclusive, comprando pelo AliExpress. 512 de SSD, vocês já podem ter percebido, que eu já enfio um monte de outro SSD aqui, que eu preciso de espaço. Também fiz upgrade, mas 512 é um tamanho bacana. Ele veio com o Linux Keep OS, que eu também já troquei pro Windows, tá? Tô usando o Windows Azão aqui. E ele vem com o RTX 3050, que eu até diria que é o ponto fraco desse notebook, porque o i7-12700H, cara, ele poderia empurrar aqui uma 3060 facilmente, até mesmo uma 3070 aqui, que ia, velho. Só ia. Mas, é aquele negócio, né? Placa de vídeo mais poderosa, o notebook encarece demais. Se eu colocasse aqui uma 3060, esse notebook custaria na faixa dos 7 mil reais. É, não é mole não, cara. Pra ficar na faixa dos 5 mil, a Asus colocou a 3050, que é uma boa placa de vídeo. Eu mesmo edito aqui todos os vídeos do canal, como vocês podem ver. 4K 60fps, não tem engasgo, vai tranquilão, beleza? Uma tela de 15.6 polegadas, 144 Hz. Esse teclado retro iluminado, lindo pra caramba, que você consegue controlar as cores pelo Aura Sync. Velho, não tem explicação, não tem o que falar. É realmente um baita de um notebook, sensacional. Uma coisa que eu tenho que falar, pra quem já comprar, como eu tenho ele aqui em mãos, é que eu posso dizer, é esquentado. O bicho esquenta mesmo. Quando tá sendo usado, o bicho esquenta. Vocês vão escutar bala de ventoinha o tempo inteiro. É normal, cara, não é exclusividade só do Asus, não, tá? Tô dizendo que o bicho esquenta, ele esquenta mesmo. Mas todos esses que eu mostrei aqui, pra vocês aqui, a partir do Lenovo Lock, todos vão esquentar bastante, vai fazer bala de ventoinha, e a bateria não dura muito, tá? A bateria aqui, se tiver jogando, é 40 minutos e olha lá. Todos eles, tá? Sem exceção. Mas sim, se você me perguntasse qual notebook eu recomendaria de todos da lista aqui, eu recomendaria o Asus TUF F15, pra quem quer um notebook gamers mesmo, né, com placa de vídeo dedicada, e pode pagar nessa faixa de preço. Já, pra quem quer pagar menos, né, na metade desse valor ali, R$2,600, o que eu indicaria mesmo era pegar, hoje, no caso aqui, né, o Ace Aspire 5, que vem com o Ryzen 7, também muito poderoso. O Ryzen 7, né, se equipara com o i7, já vem com 12 de RAM, 15 e 12 de SSD, e assim, dá pra rodar muito jogo com esse camaradinha também, edição de vídeo, de muita coisa legal. Então, eu ficaria entre esses dois aí, pra escolher, né, os dois perfis diferentes, mas com toda certeza, todos esses que eu te mostrei, se tá dentro da sua faixa de preço, que você quer pagar, cara, vai fundo, vai valer muito a pena. Fica o convite também pra você participar do grupo de ofertas, porque às vezes tá no preço aqui, eu tô gravando vídeo, e no momento que você tá vendo, assistindo o vídeo, tá um preço diferente. Então, entra lá no grupo de ofertas, que quando tiver no preço promocional bacana, vocês vão pegar sem maiores problemas. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje é esse, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!